Olá, marhaba pessoal, Kiv Kunin, Shalom Apsutim Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe Eu sou Jihad, hoje é dia 11 de novembro, segunda-feira Passei aqui rapidinho para um recado muito importante Devido ao apelo de muitas pessoas que estão mandando e-mail Pedindo para a gente dar mais dois, três dias para o sorteio Daquelas que estão mandando sua foto com o novo livro O Fale Mais Árabe O argumento delas é cabível porque moram em cidades relativamente pequenas E às vezes o trabalho de correio ou de frete demora um pouco mais Por isso, então, vamos dar mais dois dias Ao invés do sorteio ser realizado amanhã, dia 12 Vamos deixá-lo para o dia 15, que é feriado Então, se você enviar a sua foto com o livro Fale Mais Árabe Até dia 14, quinta-feira, meia-noite, estará no sorteio Eu vou aproveitar esse vídeo também para mostrar para vocês Que é o título desse vídeo Pessoas que já foram premiadas nesse canal Até para mostrar para vocês Que somos um canal muito sério quanto a essa questão de sorteios Muita transparência, é claro, no nosso trabalho Nós mostramos às pessoas periodicamente Às vezes demora muito quando ela recebe o seu prêmio E depois colocarmos a foto Por isso, decidimos aqui Mostrar rapidamente para vocês Quem já ganhou alguma coisa neste canal Eu vou mostrar rapidinho aqui Essa é a foto do Anderson e sua linda filha Isabela Que ganharam com a tia aqui do canal Coati, porque moro em Foz do Iguaçu As Cataratas do Iguaçu Aliás, fazia um merchan aqui para a minha cidade Cataratas do Iguaçu Um lugar lindo, muito bonito Uma das sete maravilhas do mundo natural Se você não visitou, deveria vir E o Coati é símbolo ali do lugar Porque tem verdadeiros correndo para cima e para baixo Mostra aqui a foto de Andressa Santos Com o livro Fale Árabe que ela ganhou Carolina Bonfim ganhou um kit Na época a Carolina ganhou um kit com halel, as xícaras e livro A foto dela aqui Eduardo Machado também ganhou um Coati A Eliane, que é a nossa aluna na plataforma AprenderArabe.com.br Ganhou as xícaras Aqui ela segurando suas xícaras de café árabe O Pedro, que é aluno de medicina Lembram? Ele se motivou porque mostramos aqui o Pedro Que fala árabe muito bem Também aluno de medicina Esse Pedro levou um livro Mostro aqui o Gibril Com o seu livro E o Gibril mandou duas fotos Uma dele com o livro, essa aqui E a outra, ele é ator Me contou no e-mail Olha ele aqui vestido a caráter Parece uma pintura essa foto Muito bem feita, muito boa, Gibril Parabéns Aqui também o livro com Lucas Que na época escolheu livro de inglês Nós abrimos ali o leque Pra pessoa escolher não só os livros de árabe Mas de inglês Ele escolheu de inglês O Nabuz, lá de Angola Tínhamos feito um sorteio E o Nabuz, fiquei muito feliz Ganhou Demorou pra caramba Pro kit dele chegar lá em Angola Mas chegou, olha a foto dele aí Como eu disse E o Tarcísio Que também é um livro de árabe Aqui num sorteio Se eu não me engano Naquela live que eu fiz Então como vocês podem ver Nós, é claro Cumprimos com nossa palavra Fazemos o sorteio Enviamos sim Pra todos que ganham E vou aproveitar este vídeo Pra mostrar as fotos Que continuam chegando Das pessoas com o seu livro Fale Mais Árabe Pessoas estas Que já estão no sorteio Podem ganhar Xícaras de café árabe Xícaras de chá Chá árabe em si Que vou enviar pra vocês Pote de raléu A chaveiros árabes Enfim, eu já listei os brindes Na outra videoaula Vamos então as pessoas aqui Caio Tiegui Aqui com o seu livro Muito obrigado Caio pela confiança Carolina Evelyn De Avaré, São Paulo Eu menciono a cidade Porque tem gente Que manda de onde é Então eu gosto De falar de onde é Fátima de Mogi das Cruzes Mandou aqui a foto Dos livros que ela adquiriu O próximo é Frederico Zampaulo Que me contou No e-mail Ser descendente de italianos Armênia Um pouco de português E alemão Chocran Pelas belas palavras E a mensagem No e-mail Frederico muito feliz Em ajudá-lo A aprender uma nova língua De uma nova cultura Que você não conhecia Aqui também a foto De Igor Bertoldo De Juiz de Fora Sigo aqui com Márcio Arese Que também mandou Um e-mail muito gentil Agradeço pelas palavras Márcio Que me contou Que o avô Veio da região De Acar Do Líbano E a avó De Zahli A linda Zahli Inshallah logo Você também vá Márcio e conheça E veja como Zahli é bonita Também aqui a foto De Orbenia Jane Com seu livro Roberto Cruz Também mandou Essa foto muito interessante Com a sombra Da mão e celular dele Sandra Najim Bez E Tiago Adriano Aqui com a sua foto E seu livro Ficamos então No aguardo De sua foto também Até dia 14 Quinta-feira Inshallah Se você tem vergonha De aparecer com o livro Pode mandar a foto Só do livro Tá valendo também Nos veremos logo Inshallah Boa semana a todos E um grande abraço Salam E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço